Shalom Caveiras, tudo bem? Wesley Gimenez e hoje com a nossa vídeo-aula faixa preta e professor de Jiu Jitsu, Fernando Bach. Shalom Caveiras. Hoje mais uma vez vamos fundir o conhecimento da defesa pessoal do Jiu Jitsu com o Kramar Caveira. Está gostando dessa série de vídeos de fusão? Então fique até o final desse vídeo que eu tenho um convite mais do que especial para você. Tenho certeza que você vai gostar, pois é algo inédito no mundo da defesa pessoal. O tema hoje para que vai ser o que fazer se durante uma luta, uma briga, eu precisar chutar o inimigo e ele segurar a minha perna. Muita gente tem medo. É normal aqui no canal, às vezes eu coloco assim, ó, eu vou ensinar um chute X. Cara, as primeiras perguntas que aparecem lá nos comentários é, esse o cara segurar a minha perna? Claro que tem técnicas que dificultam que o cara pegue o seu pé, mas é uma pergunta muito importante, porque realmente eu tive muita gente conseguindo pegar o pé. Então vamos tirar essa dúvida, não só com o conhecimento do Kramar Caveira, mas eu trouxe um especialista na luta agarrada para explicar também a forma que a defesa pessoal do Jiu Jitsu trabalha. Começando com você lá, Pátria. Você chutou e eu vou segurar aqui, tá? Se eu não encurtar a distância e não agarrar e não grudar nele, ele faz muitas vezes o que ele quer aqui comigo. Derruba, tal, eu preciso impedir esse ataque dele. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui ó, segurar com as duas mãos eu coloco a nuca dele e a gente chama de calçar a meia ou calçar a bota. Eu jogo minha perna para baixo, calçando o que ele está me pegando, como se fosse uma meia mesmo, tá? Então, ó, chutei lá, pum, mas ele pegou. Eu posso segurar com as duas, ó, e ó, eu calço a bota e trago pra mim, até que eu começo a trabalhar o que eu achar que eu devo aqui. É isso aí, gente. Vamos dar jantar o pé, amigo? Vamos fazer esse jantar aqui pra vocês olharem. Vamos lá, Pátria. Eu tô lá, ó, chutou, pegou. Porque ele pegou, ó, já vem pra cá. Agora eu vou colocar minha perna no chão com muita força, ó. Vou dar um susto aqui na perna. Pou, alavancada. E aí volta a situação agarrada na curta distância. O que eu acho interessante, e eu acho que é um detalhe que a gente tem que passar um pouco mais devagar com o pessoal da casa, é essa entrada da perna, né? Você fez uma metáfora interessante, uma analogia de calçar a bota. Exato. Daí a perna tá aqui em cima, então ao invés de puxar a perna, eu vou entrar. A favor, exatamente. Vou jogar o piso pra frente e pra baixo. É, pra frente e na diagonal, no caso. Pra frente e pra baixo, pra mim voltar a base. E como que eu consigo isso? Um contraponto travando a nuca dele aqui. Aqui eu tenho muito mais força pra fazer essa engatada da perna pra baixo, né? Esse calço de bota, vamos dizer assim. A vantagem desse domínio em cima também é que você praticamente anula a contundência também no soco. É, encurtar a distância e grudar é exatamente pra isso. Eu anulo a contundência porque ele não tem ângulo ideal pra ter uma contundência pra me acertar um soco, uma ajoelhada. Eu encurto a distância, que o jiu-jitsu trabalha muito, pra se defender e a favor. Um erro muito comum, pessoal, é isso aqui. Chuta lá, pá. É, dá um chute. Peguei a perna do pá. Tá vendo essa distância? Isso que o pá que falou de domínio em cortar a distância, serve pra que eu não projete o meu quadril e o derrubi. E principalmente, você vai ver muito nocaute, muita coisa, o cara pega a perna e começa aqui ó. Exatamente. A gente vai evitar isso. Exatamente. E daqui, você sabe, daqui lá meu golpe tá praticamente ó, perfeito. Olha o ângulo perfeito que já tá aqui. Testículo. Testículo. Ah, o cruzado forte. Agora, essa distância segura lá, pá. Ó. Eu perco muito. Exatamente. Aqui, eu tô muito mais junto dele, a contundência dele até acerta, mas é muito menor. Dá pra me suportar tranquilamente. Ah, o cara não vai ter poder de nocaute de uma distância tão curta, sem ângulo, sem giro de quadril. É. O poder de nocaute é muito baixo. Sim. É, eu vou mostrar também uma técnica pessoal em casa agora. Deixa eu ir pra esse lado aqui. Ah, isso acontece muito quando o cara chuta de frente. Eu já fiz um vídeo no canal ensinando um chute frontal. Pessoal, aí sim, o cara pegar seu pé no frontal. Frontal. Tem algumas técnicas que você pode usar aí. Pessoal, lembre-se, tem várias técnicas diferentes. Eu vou mostrar apenas uma, um detalhe que a gente usa aqui no Carma da Caveira, dentre as mais de oito técnicas pra essa posição. Você vai aprender a primeira. Chutei lá, mirei a boca do sogro do cara, mas eu vacilei, dei um chute tão lento assim. Chutei, não puxei a perna, não chute carregava, previsível. E o cara pegou a minha perna lá. Muito parecido com o que o Paik falou, eu tenho que tomar cuidado com o soco dele, que pode vir, a queda que ele pode projetar. Nesse caso, onde eu não vou anular, como o Paik disse, eu seguro e calço a bota. Eu vou fazer um ao contrário agora, uma variação ao contrário. Com a perna flexionada, você vai impulsionar e vai gerar o seu quadril, como se você fosse para descalçar a bota agora. Você vai fazer esse movimento, eu vou segurar aqui na cabeça dele, para ele não conseguir colar o quadril para me derrubar. Porque para ele me derrubar, ele vai ter que se aproximar, passar a perna atrás, colar o quadril, enfim. O que eu vou fazer? Eu vou empurrar e logo em seguida, eu vou girar o meu quadril para baixo e vou descalçar. Controla assim, empurra e descalça. Se você perdeu o time, você não tem a força para impulsionar. Então, eu vou levantar devagar. Se a perna está esticada, eu não tenho força. Aqui, flexionado. Nós temos muita força na perna, desde que você usa certo. Controla a aproximação dele, agora eu vou expulsar. Contrai a barriga aí, Paty. Ouve o ar, tenta ouvir o Pax juntando no ar. Se o cara tiver de barriga meia mole, já vai para o espaço, já se arrebenta. E aí, o segredo, aí muita gente erra, a galera às vezes não consegue. Porque daqui o cara faz assim, segura aí, o cara faz isso aqui, ó. É. Acaba isso. Continua, segura lá. Aqui você cai, se você paga e joga para cima, eu caio. Ó, isso aqui não tem força nenhuma, ó. Exatamente. O segredo é, após empurrar para este cara a perna, olha o meu quadril, olha a base do meu pé. Eu giro o quadril para baixo e puxo. Me lembra? Lembra que tem treino do wrestling? É. Lembra a defesa do wrestling? Defesa do single leg, é. No wrestling, o single leg tem essa puxada. É uma fusão entre essas duas coisas. Sim. E aí, você tem mais alguma dúvida sobre como defender um chute? Como defender quando o cara segura sua perna? Melhor dizendo, coloca aí nos comentários. E, Paqui, lembra galera o que vai acontecer dia 10 de maio? A gente vai ter um evento inédito, extraordinário, um super evento, onde nunca aconteceu no mundo da defesa pessoal. Do jiu-jitsu para a rua? Então, vai acontecer dia 10 de maio esse evento inédito no mundo das artes marciais e da defesa pessoal. Muita gente pediu e agora se tornou realidade. Estamos há mais de um ano criando um treinamento, criando um projeto de como estruturar isso e trazer para você um evento que realmente seja eficiente. Você vai aprender como vencer e se defender uma luta em pé, no solo, agarrada ou não. Acabou as suas desculpas. Você vai sair de lá realmente completo. Sabe o que é melhor? 100% online e de graça. É isso mesmo. Sem pegadinha, sem pegadinha. É de graça. Mas, para participar, tem que clicar nesse link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai completar a sua inscrição. Se você não clicar, você não vai ser notificado e nem receber as orientações para esse evento. Quer participar? Clica no link, cadastre-se e vencer Caveira. Gostou desse vídeo? Mande para os seus amigos, compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp e vencer Caveira!